E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Marcelo, tenho 25 anos e sou o dono desse brinquedão aqui, Celtin 1.4. E aí Salve, salve rapaziada, Mano Alvão aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like para dar uma fortalecida. E como o Marcelo falou aqui, hoje vamos estar gravando aqui o salta dele, turbão. Mano, primeiramente, satisfação, é o primeiro turbão do canal, cara. Primeiro turbão do canal, projetinho da minha família, certo? Porque eu também tenho um Corsinha. O seu é 1.4, mas é praticamente a mesma família. Sim, sim. Só tem um motor um pouquinho maior. E hoje vamos falar um pouquinho aqui desse brinquedo seu que deve ser divertido pra caramba, cara. Vamos falar. Irmão, fala pra nós aí, o que você tem de kit de preparação da turbina? Cara, aqui é um kit padaria, bem simples mesmo. Eu comprei lá na Toretto Drag Race, os caras lá de São Paulo. Os caras são bem... Gente boa pra caramba. Quem preparou pra mim foi a Flash, o N, lá da Flash. A Bacabal, né? Isso. E aí tá rodando aí com 0.8 de pressão, aí já era 1.4 original. Já é um motor bom pro peso dele, né? O peso potência é legal, mas aí com a turbininha ficou um pouquinho mais divertido agora. Ficou interessante. Tá um pouquinho mais divertido. Qual a turbininha que você tá usando aí? Cara, é uma T25. A T25 ela é bem pequenininha. É 32... 32 por 35. Bem pequenininha, só pra brincar mesmo, né? Isso, só pra brincar. Vamos mostrar ali o copo então pro pessoal como é que tá. Vamos lá. A caixa mágica? Tá meio sujinho, né? Não, faz parte. O turbininho fica ali embaixo. Nossa, é pequenininho mesmo. Pensei pessoal ali que fica a princesa, né? Pequenininha mesmo, cara. Bem pequenininha. Acende bem em baixa. Bom, pelo que eu percebi a gente vindo pra cá, mano, você deu uma pisadinha ali que sumiu na minha frente de um raio pra dar uma hora pra outra, mano. Falei, ô louco, que que é isso, velho? Do nada. É, anda legal, mano. Anda legal realmente. E essa é a ideia do carro, né? Que eu sempre falo, mano. Ele não é pra ser o mais forte do mundo, o mais bonito do mundo, mas pra divertir ele serve. Eu garanto que diverto, porque aquele ali eu já me divirto pra caramba. Isso aqui, então. Já mediu no Dino pra ver quantos que vem de cavalaria? Medi. Deu 115 de roda e 130 alguma coisa de motor. Mano, vamos dizer. Quase 20 de torque. 20 de torque, 115, com carro que pesa 900 quilos. Mano, deve ser uma beleza, velho. Não, é sério mesmo, rapaziada. A esticadinha que ele deu na minha frente eu não esperava, mano. Eu tava de segunda, ou seja, o motor podia crescendo. Na hora que ele sumiu, eu falei, opa, vou ter que buscar ele, mano. Nossa, pior que eu tava de terceiro. Eu estiquei a segunda, estiquei a terceira, sei lá, no outro radar na frente. Eu falei, caraca, mano, realmente a turbina dá um gás no motor do carro, velho. Mano, vamos lá. Essas rodas... Lembrando que quando deu 50 por hora eu tirei o pé. Não, aqui é sempre no limite da vida. Exato. Rodinha, mano, com certeza chamou a atenção da rapaziada. Fala pra gente o tamanho dela, o nome. Cara, ela é uma Zeus ZW308. Certo. Ela é uma roda 15, tala 8, com offset 20. Então por isso que ela fica um pouco pra fora. Ficou bem jogada pra fora, né? Vou mostrar pra rapaziada aqui. Não sei se vocês perceberam, pessoal. Ela joga bem pra fora. O que falar pra você? Andando dá um charme, hein? A traseirinha dá um charme, cara. Faz um camber sem querer na traseira, não faz? Cara, muita gente pergunta sobre a cambagem. Não tem. Não tem, mas, velho, tem. Quem preparou... Quem preparou aí foi o Cid. Eu perguntei pra ele. Perguntei pro Cid várias vezes se tem. Ele falou, cara, tá zero. Vem cá pra você ver que eu tô mentindo. Olha aqui na câmera. Sabe o que é, mano? É o para-choque. Será que é o para-choque? Porque o para-choque ele faz um desenho assim, ó. Ah, deve ser. Ele faz um desenho pra dentro, assim, ó. Aí dá a impressão que tá pra fora. Parece muito que ela deu aquela camberagem. Tá zeradinho. E aí andando e fica um pouquinho mais, né? Parece que ele tá... É, então, porque rodando, mano, eu falei, caramba, mano, tá muito extenso. Tá muito jogadão. Então, deixa eu mostrar pra pessoal aqui mais de perto a rodinha. Então, é uma Z, os 15, certo? Tava 8? 15 por 8. Ou 7, 20. Certo. O pneu que você tá usando qual aqui? Um... Um 8,5, 45. Um 8,5, 45. É gostoso? Dá uma estrechadinha de leve ali, né? É... É um ruimzinho pra andar na preparação que você tá? Ou é confortável? Cara, tranquilo. Não, assim, pra mim não mudou nada. Antes eu rodava com as rodas do Cobalt. Certo. Um 9,5, 50. Não sentia diferença, não. Ou... Mesmo resultado. Mesma coisa, mesma coisa. Ah, interessante. Gostei. A diferença é a beleza, né? Porque a roda conca eu vivi. Ah, não, com certeza. Rapaziada, é bonito demais, cara. Como é bonito você ver que o negócio entra aqui pra dentro, né? É top demais. Sim, aí... Aí quem rebaixou aí pra mim, né? Baixou um pouquinho. Eu sei que não tá tão baixo, né? Certo. Mas quem abaixou aí foi o Cid. Downcar, né? Fez um trampo, Downcar. Fez um trampo muito bom. O carro, nossa, parece original. Chique, cara. O de suspensão que tem o que, então? É fixa? É suspensão fixa. Certo. Assim, é um projetinho pra vida, né? É um carro que eu nunca vou vender. Certo. Então, um dia eu pretendo montar uma arpa, fazer bastante coisa ainda, né? Mas por enquanto é na fixa e nessa altura mesmo... Projeto nunca acaba, né? Nunca acaba. Projeto é sinistro. Sim. Mas, cara, parabéns, mano. Esse set que tá do carro tá show de bola, mano. Chama muito atenção na rua falar que não. Ah, um pouquinho. O pessoal fica, ué, esse Celta aí, mano. Ah, então. Aí quando vê espirrando aí buga tudo, né? Buga tudo. Galera, fica tipo calma. Vamos mostrar a interna ali, porque... Vamos lá. Vamos ver se vocês me compreendem. Quando a gente vê um carro assim, mexido com um rodo ou algo do tipo, a gente fala, ah, o cara gosta de desfilar. Gosta de estética. Ah, gosta de uma estética. Porque quem não manja muito pode ver que o relógio dele aqui, ó, é pequenininho, rapaziada. Não vem querer encrespar no trânsito, não, fi. Porque esse cara aqui é slipper. Vem cá, eu vou mostrar pra vocês onde tá o relógio dele. Pessoal, não se engane. Você tá achando o cara guarda-papá higiênico? Não é não, fi. Aí, ó. Você toma. Brincar, não. Mano, projetinho insano, cara. É nóis, mano. Valeu, valeu. Veja lá, eu vou ajudar a dar um rolezinho aqui pro pessoal ver como é que é. Que deve ser uma puxadinha sinistra, cara. Louco. Slipper, rapaziada. Toma cuidado. Isso aqui, ó. Olha, ele tá rindo, velho. Filho da mãe. Mano, vai falar que você leva realmente uma zira. Levei uma zira, mano. Já levei. Que isso, velho. O cara parou do meu lado no semáforo e ficou desacreditado, mano. Que que é isso, mano? Ah, então realmente o carro tá com a boa cavalaria. É que nem eu falo, pessoal. Não adianta vocês achar que é pressão de turbina, que é cavalo de roda. Não adianta. Se o carro tiver uma boa preparação, entregar nas rodas direitinho e o carro for leve, meu amigo, esquece, esquece. Um bom exemplo aí tá o Up, que até o Up... Um Upzinho aí. Tem um brother que tirou comigo aí e ele também ficou desacreditado. Também ficou. Ô, velho, na moral, esse motor 1.4 realmente. O pessoal fala muito bem. Pessoal, vou mostrar a última vez aqui pra vocês então. Porque no próximo rolê, no próximo vídeo vai ser então o rolezinho, certo? Bora. Bora. Essa válvula de alívio seu aqui é do kit padaria também? Cara, veio no kit. Veio no kit, né? Da Bip Turbo. Da Bip? Da Bip, é. Certo. Chique, mano, da hora. Tá espirrando gostosinho, mano. Tá da hora, tá legal. Vamos lá, um rolêzão então? Bora. Rapaziada, vou deixar o próximo vídeo pra deixar vocês um pouco mais inteirados aí, mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais grudado no meu canal pra vocês verem, mano, que o próximo vídeo vai ser pesado, com certeza. Esse carro andando aqui deve ser cabuloso. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.